Se o amor se vai Sofre o coração Quando já não está Sob a luz da lua As pequenas ruas Já não são iguais Se o amor se vai Se o amor se vai Pobres namorados Choram separados Por razões banais Se o amor se vai Lágrimas no tempo Choram por momentos Que não voltam mais Se o amor se vai Tudo que se passa Já não tem mais graça Nada satisfaz Mas se o amor está Tudo faz sentido Tudo é permitido Tudo fica em paz Se o amor se vai Se o amor se vai É que a gente aprende É que a gente sente A falta que ele faz Se o amor se vai Se o amor se vai Tudo é de verdade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contigo O amor está Se o amor se vai Se o amor se vai Quanta nostalgia Quanta nostalgia Na canção Que um dia Só nos fez sonhar Mas se o amor está Tudo é de verdade E a felicidade Chega pra ficar Tudo que eu sonhei Se o amor me dá Fica mais comigo Quando estou contigo O amor está Se o amor se vai Se o amor se vai A quem dá as flores Se não há vozes Para conquistar Se o amor se vai Se o amor se vai Se o amor se vai Obrigado.